Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu demorei pra fazer o vídeo sobre The Last of Us, episódio 2 Porque eu mudei o cenário aqui, vocês devem estar percebendo esse cenário novo aqui Participação do meu querido fofão, tudo isso aqui, mudada desse cenário só pra ver Eu tive uma reforma aqui muito demorada e consegui mexer nesse cenário aqui hoje Por isso que eu demorei tanto pra conseguir gravar o vídeo de The Last of Us, segundo episódio Vamos lá, vem comigo que eu vou falar o que eu achei Roda a vinheta meu querido Padawan Cara, que episódio, ele começa a continuação do primeiro episódio Se você ainda não assistiu, eu vou dar spoiler sobre ele, por favor Se você não assistiu, você para, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha Ajuda a gente a subir, a melhorar os vídeos, sugira vídeos, sugira dicas aqui O que você quer que a gente traga aqui Ah, faz crítica sobre isso, faz crítica sobre aquilo Que a gente vai trazer aqui no canal The Last of Us 2, o episódio 2 Que coisa linda Que maestria O filme, eu digo filme, o episódio O episódio tem tudo pra lhe conquistar, lhe pegar De jeito, velho Ele começa simples, aquela questão da Ellie, do Joy, da Tess Tudo querendo saber o que porra é isso que tá acontecendo Que o que é que ela tem, porque ela tá viva, porque querem levar Cara, a imersão que você tá dentro desse episódio é foda Toda a forma que eles colocam A iluminação As conversas O cenário Tudo remete ao game Tipo, colocação de câmera A trilha sonora Cara, episódio foda Depois desse episódio, já foi confirmado a segunda temporada Pra você ver o grande sucesso Os caras tão respeitando E uma curiosidade desse episódio Ele foi dirigido por um dos criadores do game Então, velho Respeitou muito Você vê Eles explicando novamente como aconteceu Quando foi o primeiro caso Cara, aquela cena da médica bióloga Dizendo, porra, exploda todo mundo Ela sabe o que acontece Eles explicam mais uma vez Porque o fungo é difícil, complicado Mais uma vez a gente vê as cenas Do Joey tentando levar Eles pra algum lugar Aí tem a cena do Capitório Cara, que cena foda, meu Deus A minha cabeça Cara, a única coisa que É bem emblemática Bem emblemática Eles falam num episódio Isso é um spoiler pequeno Se você não viu Lá no episódio ele diz Olha Todos esses fungos estão ligados Essas plantas Esses fungos estão Sabem tudo Então, não adianta eu fazer zoada aqui Se tiver 50 milhões Lá longe Vão vir atrás Então, isso acontece Quando eles vão lá pro Capitório E eles matam um Quando o cara morre Os tentaculozinhos Os tentaculozinhos Já avisam a galera Vem uma horda Do caralho Atrás deles E, velho É muito foda É tenso A cena Antes dessa cena Tem uma cena Dentro do prédio Meu Deus Você vê O primeiro ataque Tipo o ataque deles mesmo Bem coreografado Bem, velho Munição O que você faz no jogo Você andar lentamente Pra ele não escutar Devagarzinho O Joe e ela Velho Eu só tô Assim A minha cabeça explodiu Em cada episódio Eu consegui ver E fiquei abismado Com a qualidade Com o respeito Que eles estão tendo Eu acho que The Lost of Us Chegou pra dizer Olha, gente Vamos fazer série Sobre um game Vamos pegar o game E vamos transcrever Como ele é realmente E vamos respeitar The Lost of Us É um marco Cinematográfico Pra todos Então, a partir de Que eu tô vendo Que a partir de The Lost of Us O que for de filme Série Voltado de um game Eles vão pegar Aquele game E vão transcrever Da melhor maneira Gente Esse vídeo aqui É muito rápido Segunda-feira Quando sair o próximo Eu vou assistir No mesmo dia Não vou gravar No mesmo dia Vou tentar gravar No mesmo dia Que sai tarde Mas eu vou trazer Aqui pra vocês O próximo episódio Mais rápido possível Muito obrigado Galera Neto Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com todos Os seus amigos E que a força Esteja com vocês Fui Tchau 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 Tchau